Em 9 de agosto de 1991, nasce em uma pequena cidade de Alagoas, uma criança que foi lhe dado o nome de Clebson, filho de Verônica e Sebastião. Criança essa que muitos não sabia, mas que foi gerado no coração de Deus. Ao passar dos anos, Clebson faz parte do primeiro grupo infantil chamado Estrela da Manhã, onde começou a mostrar amor e interesse pela música. Só que ninguém sabia que em seu coração crescia um grande sonho, sonho esse que era de levar a palavra do Senhor através do louvor. Aos 10 anos de idade, Clebson compõe sua primeira música que traz por título Mar da Vida. Passando-se os anos, Clebson crescia e junto com ele, o sonho de louvar ao Senhor. Um certo dia, Clebson canta pela primeira vez, só que dessa vez solo. Música essa que marcou sua vida, Oferta Agradável a Ti, de Cassiane. Aos 14 anos, Clebson ingressa no grupo de adolescentes Unidos em Cristo. E ao passar dos tempos, Clebson começa a receber seus primeiros convites, onde em uma das igrejas recebe de Deus uma promessa que dizia, vou eu usar alguém de longe para te abençoar, e quando menos esperar, farei em tua vida meu de repente. Clebson confiou e agarrou a promessa. Passaram-se seis anos e mesmo assim, ele não desistiu. Mesmo simples, humilde e com muitas dificuldades, continuou sonhando. E no de repente, Deus começa a agir. Agora Clebson entra para uma gravadora paulistana, W.S. Music, onde lança seu primeiro CD, que traz por título, Mais Que Vencedores. CD esse que foi bênção na vida do cantor. Agora Clebson ganha respeito e conhecimento na música gospel alagoana. Clebson agora apresenta seu CD fora do estado de Alagoas, alcançando Bahia, Sergipe, Pernambuco. Onde foi bem representado e se destacando com a música, Tá Determinado. Música essa que conquistou o segundo lugar nas mais tocadas entre as rádios sergipanas. Música essa que tem sido marca do Ministério Silva. E hoje não é diferente. Mesmo depois de enfrentar um grave problema de saúde, mesmo muitos desacreditando, Clebson traz ao público gospel seu mais novo CD, que traz por título, A Hora da Virada. Como diz nosso menino, não desista pois, deserto não destrói, deserto capacita o crente. Eu estou esperando a hora da virada, não fui escolhido para a guerra perder, mas sobre minha vida é Deus que dá a última palavra, A porta que Deus abre ninguém vai fechar, A promessa que Ele fez ninguém pode invalidar, Talvez alguém pensasse que eu não ia conseguir, E que no vale escuro iria pra simplificar. Mas olha eu aqui venci, de pé eu estou, A Hora da Virada para mim então chegou, Deus pegou a caneta e escreveu a nova história. E hoje eu canto, Aleluia, Glória e Vitória, Tudo que passei eu passaria novamente, deserto não destrói, deserto capacita a crente, Irmão, esse deserto está com as horas contadas, E está chegando pra você a Hora da Virada. Eu estou esperando a Hora da Virada, Não fui escolhido para a guerra perder, Mas sobre minha vida é Deus quem dá a última palavra, Sei que estou bom, sou barro, Mas sei que vou vencer. A porta que Deus abre ninguém vai fechar, A promessa que Ele fez ninguém pode invalidar, Talvez alguém pensasse que eu não ia conseguir, E que no vale escuro iria pra simplificar. Mas olha eu aqui venci, De pé eu estou, A Hora da Virada para mim então chegou, Deus pegou a caneta e escreveu a nova história, E hoje eu canto, Aleluia, Glória e Vitória, Tudo que passei eu passaria novamente, deserto não destrói, deserto capacita a crente, Irmão, esse deserto está com as horas contadas, Está chegando pra você a Hora da Virada. A Hora da Virada pra tudo que deu errado, A Hora da Virada pra causar que não tem jeito, A Hora da Virada para o filho que está longe, Ele vai voltar pra casa, pois pra ela ainda tem jeito, A Hora da Virada pra você cantar vitória, Deus eu depinto um novo quadro para a sua história, E quando receber aquela mesa, Se prepare pra dar aquela festa, E pra Ele render glória, É a Hora da Virada, É a Hora da Virada, A Hora da Virada é a Hora da Virada, É a Hora da Virada, É a Hora andatão, Obrigado.